O Mulher do Alentejo Vem comigo trabalhar Tão linda como eu te vejo Tão linda pelos cantos a ceifar Meu amor da vida inteira Mulher que nunca me engana Não saias da minha beira Não saias minha flor alentejo Se ardo o meu desejo Meu amor Minha paixão Onde eu vou Seifar o beijo E matar A solidão O Mulher do Alentejo Meu amor Minha paixão Oh Mulher do Alentejo Sou feliz e não me engano Serás sempre o meu amor Serás sempre Coração Alentejo O Mulher do Alentejo Anda lá Vamos seifar Onde eu vou Seifar o beijo E matar a solidão E matar a solidão O Mulher do Alentejo O Mulher do Alentejo O Mulher do Alentejo